E fala meus amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Grand Chase Classic no canal. Quem fala com vocês é o XD2 e bem. Hoje vou falar pra vocês mais algumas novidades do Grand Chase Classic, algumas coisas que eu não comentei antes e vamos fazer um vídeo bem interessante com tudo quanto é novidade, beleza? Uma coisa que eu deixei de comentar ontem e eu esqueci de verdade foi sobre a tela de loading do Grand Chase Classic. Quando lançou o DIN ela mudou e pela primeira vez apareceu o personagem que estava sendo lançado, né? E agora trocou pra do CIEG, então assim, tá muito bonito. Vocês estão vendo aí no vídeo qual é a tela. Realmente tá sensacional e é muito nostálgico ver essa imagem do CIEG de novo numa tela de loading. Então assim, realmente ficou muito legal. Um segundo ponto que eu deixei de comentar e realmente queria ter falado isso ontem e eu esqueci é em relação ao título da Torre da Extinção, título da Kazeage. Pra quem não sabe, no Grand Chase original, antigo, né? Esse título não existia. Olha, esse é um conteúdo criado novo pro Grand Chase Classic, que é esse título. Por mais que não seja um conteúdo muito relevante, assim, muito enorme, não é uma missão, não é um personagem, uma classe, ainda assim é um conteúdo novo. Como foi, por exemplo, a coleção de heróis vermesse. Então assim, é interessante ter agora o título no game, né? Ele é bem complicadinho de pegar, você tem que terminar 90 vezes. A gente não sabe ainda se tem que passar de um número determinado de andares. Realmente tem que completar a missão como um todo, né? Antigamente, se eu me lembro bem, não tinha o título no jogo nada na versão do BGC e do Cajicin, enfim, de 2015 pra trás. Porque a missão não estava concluída na visão da COG. Mas é legal que eles criaram e tá aí. Pra quem tem dúvida de status, tá aí no fundo também. Muito legal, gente. Uma coisa que também rodou aí, ainda está rodando, né? Pelo menos até o momento que eu estou gravando o vídeo, que é na madrugada do dia 12. É que o Sieg tá com a voz coreana pra algumas das suas skills, né? Não são todas, mas várias skills. Ele tá falando em coreano, né? Tá confundindo a dublagem brasileira com a original. Isso já aconteceu outra vez com os personagens nas suas quartas skills. Se eu não me engano, quando o jogo lançou, né? Ou seja, é um erro, assim, a princípio simples. Dá pra resolver sem muitas dificuldades. Então, eu vou mandar um ticket, eu conselho vocês a mandarem também, né? Pra ver no próximo atualização a COG realmente resolver isso com agilidade. Pra ficar tudo mais coerentezinho, bonitinho e tudo mais. E por falar em atualização, saiu aí, de supetão ontem, uma novidade. Foi publicado lá na página de atualizações do jogo. Que parece que vai rolar um evento nesse fim de semana relacionado à Torre da Extinção. É o chamado evento de fim de semana Torre da Extinção. E, nossa, o texto tá péssimo. Não dá pra entender muito bem. Mas ele diz que sábado, pacote de poções grandes 1. Pacote de poção 10x de HP de LISNAR. E no domingo, pacote de poções grandes 1. E pacote de poção de 10x de unidade MP de LISNAR. Ou seja, pelo que eu entendi aqui, no sábado a gente vai ganhar esses dois itens. E no domingo vamos ganhar esses dois itens. Que são itens que só podem ser utilizados, se eu não me engano, lá na Torre da Extinção. Acho que também na Terra do Julgamento. Então, assim, é um evento do nada, anunciado apartadamente. Fora da atualização principal, algo assim, sem precedente no Greatest Classic. E a partir daí a gente pode começar a imaginar, de repente, eles... Vamos lá, um evento de Black Friday, que eu tenho falado várias vezes, que eu ainda acho que pode rolar. Então, no simple, não aviso assim, né? Não precisa ser um grande patch note pra ter esse tipo de coisa. Um evento sendo confirmado. Então, é legal ter esse tipo de precedente pro Greatest Classic pra gente aguardar novidades do Zekog nesse sentido. E é interessante na área, né? Porque várias missões foram relançadas, de percas, do próprio Terra do Julgamento. E nenhum teve um evento, como é esse, da Torre da Extinção. Então, realmente, eu achei algo bem interessante. Fim de semana a gente vai conferir se a gente recebe isso legal. E eu falo pra vocês aqui no canal. Outra coisa que eu queria comentar pra vocês, que eu não queria deixar passar, é em relação ao Sirius, né? O Sirius é o patch GSR que chegou aí agora essa última semana. E a galera tem dúvida se ele tá forte, se ele não tá, se vale a pena pegar, tentar, enfim. Eu, em live, no dia que o Sirius chegou, um rapaz entrou e jogou comigo. Inclusive, o Nick dele tá aí no game, eu agradeço muito a ele. E ele nos fez o favor de mostrar o ataque do Sirius. Ele tinha dado a sorte de pegar o Sirius, acho que com pouquíssimos tiros. E aí, agora vocês podem conferir ao fundo aí como é que é o ataque do Sirius, pra ver se vale a pena ou não. Ó, ó. E não só, rapaziada, realmente tá muito forte. Eu acho que vale bem a pena você correr atrás do Sirius com os tickets que você tem guardado, valeu? E pra fechar o vídeo de hoje, vamos cumprir aquela missão que eu faço toda atualização, que é falar sobre o próximo personagem. E se por acaso você não sabe, a próxima personagem a ser lançada no Grand Chase Classic é a Mari. Ela é a nona personagem, ela tem classes maravilhosas, principalmente a quarta classe. Uma personagem muito querida, muita gente pergunta muito sobre ela aqui nos comentários. E ela vai ser lançada dia 1º de dezembro, tá? 1º de dezembro, inclusive, vai ter atualização sim, isso tá até anunciado no Pet Note, que a duração do evento que tá rolando agora acaba no dia 1º de dezembro. Mas no dia 23 ou 24, vai depender da boa vontade da Kog, vai correr o anúncio, né? Com aquela imagem escurecida, com a data e tal. E esse anúncio vai ser bem interessante, porque não só vai trazer, obviamente, a personagem, né? Mas ele pode dar um indicativo de alguma coisa nova, o que eles estão pensando. Porque até então, desde o Ryan até aqui, o fundo dos anúncios sempre são as missões que iam relançar no game. Agora a gente não tem missões a relançar, né? O conteúdo meio que já tá concluído. Então, o que será que vai vir nessa tela de longe? Então, vamos aguardar. Daqui a 2 semaninhas só, a gente vai ter o anúncio e depois o lançamento da personagem. Não coloquei no calendário, mas só pra também deixar avisado a vocês, dezembro é o mês que a gente tem o lançamento de 2 personagens, tá? Há alguns meses isso acaba acontecendo, é tipo um mês com 1 e um mês com 2. Um mês com 1 e um mês com 2. Então, nesse mês de dezembro, a gente vai ter a Mari e o Gil lá no dia 22 sendo lançado também. Então, eu acho que eu falei tudo. Se você tiver alguma coisa que queira comentar, tá aí embaixo a opção. Se puder deixar o like, eu agradeço. E a inscrição também. E a gente se vê em um próximo vídeo. Valeu! E a gente se vê em um próximo vídeo. E aí E aí